Meus amores, tudo bem? Gente, comigo tudo bem? Hoje é domingo, à tarde, estamos no penúltimo vídeo da série Cuidando do meu cabelo, né gente? Vlogs de cuidados com o cabelo uma semana. Amanhã vai ser o último vídeo. Eu vou pegar um quadrinho da minha filha, deixar uma mensagem aqui pra vocês, com muito carinho, tá? Um quadrinho dela brincar, ó. Achei interessante, né? Colocar aqui um título do vídeo, animar vocês, enfim. É só um carinho, tá? Gente, o que eu fiz hoje? Como é domingo? E domingo é um dia que a gente quer descansar, né? Um dia que a gente precisa estar com mais tempo pra gente poder ver uma TV, ver o Netflix, enfim, né? Descansar. Então, os cuidados com os cabelos foram bem rápidos. Apesar de que não teve muito esse negócio de... Ah, gente, eu não tenho tempo. Porque vocês viram que todos os cuidados que eu fiz aqui não requer tanto tempo, né? Então, assim, são produtos acessíveis, não precisa de muito tempo, enfim, dá pra se cuidar, né gente? Então, o recado é esse. O que eu fiz hoje? Como eu saí de manhã e cheguei agora de tarde, eu falei, ah, eu não vou fazer nada demorado no cabelo. E como é domingo, geralmente eu não faço nada demorado. Eu lavei o cabelo por duas vezes com esse shampoo aqui, da Scala, que eu amo, que eu já mostrei mil vezes pra vocês aqui no canal. Que eu sou fã da Scala e desse produtinho aqui em específico. Porque ele deixa o meu cabelo bem, sabe, limpinho e a raiz do meu cabelo refrescante. Porque ela é oleosa, a minha raiz. E eu sinto que com esse shampoo aqui, meu cabelo não fica logo coçando a raiz, sabe? Então, ele demora. Mesmo de um dia pro outro, eu sinto coceira na raiz do cabelo. Porque eu tenho cabelo muito oleoso. E quando eu lavo com esse shampoo aqui, eu não sinto isso. Ele deixa o meu couro, o cabelo muito limpinho. Isso contribui pro crescimento, né gente? Porque é jaburandi. Força e controle da oleosidade. É indicado pra cabelos mistos e oleosos e sem sal. Tá, gente? Eu amo. Ah, eu esqueci de trazer o condicionador. Mas eu usei também um pouquinho nas pontas. E eu usei essa máscara lá no chuveiro mesmo, gente. Eu coloquei esse pump aqui, ó. Porque as máscaras que eu deixo no meu box de quilão, eu sempre deixo esses pumpzinhos pra facilitar, né? Não enfiar a mão no produto, né, gente? E eu usei essa daqui hoje, gente. A desmaiada. Ela tá por aqui, mais ou menos, gente. Eu já usei bastante. Eu amo essa máscara. Eu coloquei lá no meu banheiro, porque é pra fazer hidratação rápida. Ela é maravilhosa, tá? Ela é muito boa essa máscara. Ela deixa um brilho fascinante no cabelo. Deixa o cabelo hidratado. E o melhor, eu paguei apenas R$7,99 nessa máscara, gente. É inacreditável, né? E eu passei nas pontas do cabelo um pouco de condicionador. E agora, eu vou bater o secador um pouquinho. Porque o tempo aqui no Rio tá meio estranho. Apesar de não estar frio, tá assim... Como é que eu vou dizer pra vocês? O tempo meio úmido, sabe? Meio estranho. E tá uns ventos assim lá fora. Então, eu prefiro secar meu cabelo. E pra isso, hoje, eu vou usar esse finalizador mega hidratante. Como a proposta é desmaia cabelo, né? Vou usar esse deita-cabelo aqui da Muriel, ó. Que é ativado no secador. Ele ativa e protege do calor ao mesmo tempo, né? Já fiz resenha dele pra vocês aqui. E tem efeito imediato, tá? É da Profissional Expertise Studio Hair da Muriel Cosméticos, ó. Ele é em forma de creme. Ó, essa embalagemzinha aqui linda. E ele tem essa tampinha rosa. Como ele é em forma de creme, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu não coloco muito, que é pro cabelo não ficar muito... É, algumas gotas, tá, gente? O cabelo não ficar pesado, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Eu coloco assim, mais ou menos, o equivalente a uma moeda de um real. Espalho nas mãos. E passo assim no cabelo, tá? Desvido aqui em duas. Ó, e passo assim no cabelo. Gente, tem um cheirinho muito gostoso. E depois eu vou, bato o secador e trago aqui o resultado pra vocês, tá legal? Já volto. Amores, voltei. Já bati o secador. Não mostrei pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo. E bater o secador, né, gente? Vocês já sabem como é que eu faço. Eu não faço escova, porque eu não preciso fazer escova nem chapinha, graças a Deus. Então eu só pego a escova pra poder ajudar com o secador a secar mais rápido. E esse produtinho da Deita Cabelo, da Muriel, gente, faz com que meu cabelo seque bem mais rápido. Eu amei. Ele diminui assim, gente, pela metade do tempo da secagem. Sério. Não estou brincando com vocês. Além de ser ativado pelo secador, ele faz com que a sua secagem seja muito rápida, gente. Eu adoro, porque eu não gosto de secar cabelo. Eu só sequei hoje, porque eu expliquei pra vocês. O tempo não tá legal. Então eu precisava secar, porque eu tenho bronquite. Eu não gosto que meu cabelo fique molhado nas minhas costas por muito tempo. Porque eu começo a tossir. Então, gente, o resultado é um cabelo muito brilhoso, muito macio. E realmente desmaiado, como fala, no potão desmaiado e no Deita Cabelo. Né, gente? Deixa o cabelo muito alinhado. Olha, muito, muito alinhado mesmo. Não tem um fiozinho sequer pra contar a história fora do lugar. Olha, não tem nenhum frizz. Né? Vou mostrar de novo pra vocês o produto. É esse aqui, ó. O finalizador. Finalizador mega hidratante. Realmente. Ele cumpre... Obrigada, filho. Ele cumpre o que promete. E o resultado é fascinante. A gente dá vontade de ficar passando a mão no cabelo o tempo todo. E pra um domingo isso é ótimo, né, gente? A gente se sentir à vontade, feliz, mas com o cabelo, ó, ok, né? Vou mostrar pra vocês atrás como fica. Olha o brilho que dá. Pena que vocês não podem sentir a maciez. Porque dá um brilho, gente. E maciez incríveis. É, gente. Tá bem macio. A luz tá só de produção. Não é, produção? Aham. A luz tá só de produção. Então, meus amores. O que vocês acharam do tratamento de hoje? Eu amei. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo no coração de vocês. Uma ótima semana. Um abracinho. Uma ótima semana pra todos vocês. Amanhã terá o último vídeo da série. Uma semana cuidando do meu cabelo comigo, né, gente? Aquele vlog diário do meu cabelo. Que vocês tanto me pediam. Joa, mostra a sua rotina de cuidados com os cabelos. Apesar de eu estar sempre trazendo as resenhas pra vocês, né? A gente me enroleou, desculpem. Vocês queriam estar ali no dia a dia que eu mostrasse tudo que eu tenho feito, né? Então, eu tô mostrando pra vocês. Depois eu posso voltar a fazer, mas de uma outra forma, né? Fazer assim um pouquinho a cada dia. E montar a semana num vídeo só, tá? Que aí fica mais prático. Mas esse eu quis fazer assim. Todos os dias. Pra vocês verem. E realmente, né, verem como é que eu faço. Tá bom? Não fujo muito disso. O que muda um pouquinho os produtos. Mas essa é a minha rotina semanal de cuidados, tá? Aí uma semana tem reconstrução. A outra não. E por aí vai. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. E amanhã vai ter o último vídeo da série. Tchau, gente. Tchau, gente.